Muita gente pediu e nós aqui no MaquiFala a gente faz o que? Leia comentários e entrega o que vocês desejam. Sim, meus amores! A gente começa hoje uma série especial de maquiagem colorida e teoria das cores. Assunto que eu adoro falar! Só que a gente aqui não é nada raso, a gente aprofunda. A gente vai falar de teoria das cores assim com profundidade. A gente começa tratando de como as cores se misturam, como elas se realçam. E pra isso eu preciso mostrar pra vocês as combinações monocromáticas. Eu sei que vocês estão aí em casa assim ó, vai Vanessa, mistura sete cores, abre o espacate, já chega rasando. Calma, nós vamos chegar lá. Mas a gente precisa voltar e entender como é que essa teoria das cores se dá. Isso aqui é um círculo cromático maravilhoso que é muito utilizado por profissionais que trabalham com cores. Arquitetos, designers, cabeleireiros e maquiadores, claro né? E a primeira combinação, que é a combinação mais fácil da gente fazer, é a combinação monocromática. Mono, um, cromo, cor. Então é uma cor em todas as suas variáveis, em toda a sua escala de tons, desde o mais claro até o mais escuro. Aí você pode estar pensando, claro Vanessa, monocromática eu já sei, é cinza, é bege, é marrom, é preto. Não, amor, isso é neutros, tons neutros. Monocromática é uma combinação de cores quando você... Gente, o cheiro desse refogado, sério, entrou no meu cérebro. Nunca mais vou esquecer desse cheiro, Dida. Assim você me mata. Monocromática é uma cor. Então a gente vai pegar uma única cor. Por exemplo, azul. Quero fazer uma combinação monocromática de azul. Eu vou pegar desde o azul com branco, que é o azul mais claro, até o azul com preto, que é o azul marinho, o azul mais escuro. Mas estou trabalhando somente com azul. Não estou misturando azul com violeta, não estou misturando azul com verde, nada disso, é só azul. Essa combinação é chamada de degradê, muito usada nas antigas. É quando você faz o azul claro, o azul médio, o azul escuro. Ou o verde claro, o verde médio, o verde escuro. Então essa é a combinação monocromática, a mais fácil de fazer. E a gente começa por ela. O que eu escolhi para fazer essa combinação monocromática? Escondi, escondi, ó. O que eu escolhi para fazer essa combinação monocromática? A violeta. Então aqui eu tenho um roxo com branco e um roxo com preto. E vou fazer uma combinação monocromática desses violetas. Vamos começar! Ai, caiu o pincel. Estou com a pele feita, a gente já falou disso em outros episódios, não preciso repetir, né? A gente já falou, já falamos, né? Vou começar com o lilás, que é o violeta com o branco. Peguei meu pincel número 14 e vou depositar. Nessa primeira maquiagem o importante é aprender a esfumar uma cor na outra. E você pode fazer essa combinação depois com o monocromático que você quiser. Tipo, ah, eu quero fazer com azul. Eu tenho aqui azul claro, um azul intermediário e um azul marinho. Vai! Beijos! Ou, não, Vanessa, eu vou fazer com verde. Vai! Fizemos a cor mais clara. Agora a gente vai para o violeta mais escuro, que é o violeta misturado com preto. Aí, o que eu vejo? Nessa hora eu preciso falar isso. A pessoa compra a sombra boa, de qualidade, maravilhosa, faz um investimento. Aí ela faz assim, ó. Tá com dó de usar. Faz assim, ó. Não faça isso, meu amor. Pegue a sombra, entendeu? Pegue. Olha lá, carregue o pincel de produto. O que é isso? Essa altura do campeonato? Aí você vai colocar, começa da raiz dos cílios, onde você quer que fique mais intenso. E aí vai subindo e depois para os lados. Mas tá vendo que eu vou numa aplicação só? Olha que belezinha. Com isso eu já consigo dar a transição. Por quê? Eu não venho com um monte de produto, chapo com um monte de produto, depois eu tenho que esfumar loucamente tudo isso. Não. Eu venho com uma quantidade, né, com bastante produto no pincel, depositando na raiz dos cílios e depois eu vou administrando o que sobrou no pincel para as laterais. Por consequência, eu já consigo um degradê automaticamente. Aí, com esse meu amigo maravilhoso, pincel de esfumar, eu volto com o violeta mais escuro. Você pode até tirar o excesso se você quiser. E ó, movimento de esfumar. Bom, você pode parar aí, usar a máscara de cílios e finalizar. Ou crescer essa maquiagem usando a sombra mais escura embaixo também. Eu amo, eu acho que a cor vem mais. Você deve estar aí se perguntando, ai, tá bom, Vanessa, mas e eu tenho uma olheira assim profunda? Posso fazer um olho roxo numa combinação monocromática? Pode, porém, a gente vai garantir o corretivo aqui depois, ó. Curvador de cílios. Tugue, tugue. Muita gente tem medo, mas eu amo. É assim, dá total diferença no acabamento e potencializa o efeito da máscara de cílios, né? Morish. Vamos passar muitas camadas de máscara de cílios. E é legal que vocês prestem atenção na adaptação. Então, pro meu olho, por exemplo, que eu tenho a pálpebra fixa mais curta, eu esfumei mais pro lado. Mas se você tem espaço aqui, você pode crescer esse roxo. Não tenha medo. Numa combinação monocromática, eu não vou inserir nenhuma outra cor. Por isso, escolhi um batom super nude. Nude pra mim, né? Dos novos Lip 3. Lip 3 é essa coisa, né? Fosco, esse mate maravilhoso com conforto. Agora, você quer ver como fica uma combinação monocromática na pele negra? Olha só, Ju, como tá maravilhosa. Agora, vocês sabem o que é uma combinação monocromática. Estão prontos pra começar a fazer suas combinações sozinhos. E, ó, eu preciso que você escreva aqui, se ficou alguma dúvida, e o que você acha que vai ser o próximo episódio. Qual o assunto? Tem muita coisa pra falar de cor, gente. Não esquece de compartilhar o vídeo, de dar like, de deixar o coração, de demonstrar esse amor aqui pelo Maqui e Fala. A gente quer isso. Ah, e avisa lá no seu bairro que o Maqui e Fala voltou, hein?